Música Então, no nosso projeto nós fizemos uma igreja e a nossa principal função é o isolamento acústico e térmico. Um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje em dia, as pessoas que são vizinhas, né, que estão nos arredores das igrejas, é a questão do barulho. E aí nós trabalhamos com isolamento acústico, nós preenchemos os blocos das paredes com concreto celular, investimos muito também em gesso, que é um material bem resistente, né, que absorve bastante a acústica do ambiente. E em questão também do isolamento térmico, nós trabalhamos com, em volta nós temos vidros reflexivos, né, que fazem com que a claridade passe e eles absorvem um pouco do calor. Até mesmo o concreto celular que está no centro dos blocos, ele faz também com que a temperatura de fora, né, troca de calor seja menor, faz com que a temperatura interna, ela não seja tão afetada pela temperatura externa. Então esse é o principal objetivo do nosso projeto. Nós trabalhamos com a construção de um templo religioso. Ele tem 33 metros de largura por 45 de comprimento. Nosso terreno é 75 por 75. São dois pavimentos, o primeiro com um pé direito de 6 metros e o segundo com um pé direito de 4 metros. Esse é o nosso projeto na 12ª Expo da Sandra Silva. Legenda Adriana Zanotto